E a gente continua falando de assuntos de Brasília. Nesta quarta-feira, a ministra Rosa Weber cumpriu o último dia no Supremo Tribunal Federal. A saída da magistrada pode, inclusive, influenciar a composição ministerial de Lula. Eu volto a perguntar para o Igor o que está se comentando por esses corredores que você tanto frequenta aí em Brasília, Igor. A indicação de quem vai assumir a vaga da ministra Rosa Weber tem gerado muita dor de cabeça, tem gerado muito burburinho aqui em Brasília. A ministra Rosa Weber participou da última sessão como presidente da corte e no dia 2 de outubro, a próxima segunda-feira, vai ser o último dia dela como ministra. Como hoje foi a última sessão, amanhã está prevista a cerimônia de posse de Luiz Roberto Barroso, que foi escolhido como o novo presidente da Suprema Corte. Rosa Weber sai da Suprema Corte com algumas polêmicas. Ela trouxe à tona algumas votações bastante polêmicas, como a descriminalização da maconha e a descriminalização do aborto para até três meses de gestação. Então ela foi muito odiada pela oposição ao governo e muito aclamada pela base aliada por trazer esses temas tão sensíveis para o plenário da corte. Amanhã tem a cerimônia de posse de Luiz Roberto Barroso. Isso está prevista para ter a presença também de artistas famosos, artistas de repercussão nacional. E qual é o bastidor e por que tem gerado tanto burburinho? Porque Rosa Weber sai e Lula precisa indicar uma outra pessoa para assumir a vaga. Há uma pressão para que essa indicação seja de uma mulher, já que quem está saindo é uma mulher, mas nos bastidores o que se fala é que o nome mais cotado para ser indicado por Lula é do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça. Se isso realmente acontecer, outro bastidor que rola aqui no Congresso Nacional é que o Centrão, os partidos do Centrão, estariam de olho na vaga que pode ser desocupada por Flávio Dino. Então há três possibilidades. Se Dino for indicado pelo presidente, Lula para assumir a vaga de Rosa Weber, então a cadeira fica a vaga. E aí as possibilidades são, ministro Jorge Messias da AGU assume a vaga dele, então é uma vaga doméstica mesmo, uma solução doméstica, ou vai ceder mais uma vez para o Centrão. Agora é quase certeza que o futuro ministro da Suprema Corte é Flávio Dino. A gente também vai seguir acompanhando os desdobramentos a respeito da vaga que vai ser deixada por Rosa Weber. Quando a gente acompanhava aquelas posições de Dino, deixando o seu lado muito mais político do que o seu lado técnico, que existe, ele é um juiz federal de carreira, abandonou a carreira para virar político, ele deixou pesar em alguns momentos muito mais o seu lado político do que o seu lado de um ex-magistrado, aí fica claro aqui por qual motivo isso estava sendo feito. Só uma curiosidade, se ele virar ministro da STF, vai ter um pezinho no Amazonas. Dino tem uma família de Itacoatiara aqui, próximo aqui de Manaus, então vai ter um pezinho aqui no nosso estado, lá na STF. E parece que o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura, ele decretou também uma situação de emergência em mais uma hidrovia aqui, que atinge, que abastece o nosso estado. Seria naquela região, entre os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant, no Alto Solimões, um trecho que inclusive está prejudicando o traslado de embarcações que trazem mercadorias importantes. O que é que o DENIT decidiu? Pois é, Alex, e além desse trecho que fica ali entre Tabatinga e também a cidade de Benjamin Constant, ali no Alto Solimões, existem outros trechos, o trecho ali da Foz do Rio Madeira e também do Tabocal, que fica entre os municípios de Manaus, aqui é a capital do estado, e Itacoatiara. O que foi que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte decidiu a partir de agora? Que esses locais, eles vão passar por uma dragagem, ou seja, uma espécie de escavação para possibilitar a navegação e também a continuidade dos serviços, já que a gente está falando de rotas de abastecimento, além, é claro, daquele trânsito de passageiros entre esses municípios. Como é que deve funcionar tudo isso daqui para frente? Através de nota, o DENIT já explicou que os trâmites estão já na reta final e que até outubro agora, desse ano, já deve ter o início da dragagem e da escavação nesse primeiro trecho, que fica lá no Alto Solimões, Tabatinga, e também ali no outro município. E que nesse prazo, já para o meio do mês de outubro até o final de outubro, a Foz do Rio Madeira e também o Tabocal, que fica entre Itacoatiara e Manaus, devem passar também esses dois trechos por esse mesmo processo. Para isso, o governo federal liberou cerca de 140 milhões de reais para esses trechos. A gente está falando aí de três pontos. Agora, o interessante também é a gente destacar que são trechos que compreendem tanto o Amazonas quanto Rondônia, aqui o estado vizinho. E só para a gente finalizar, nesse primeiro trecho, são aí cerca de oito quilômetros que devem passar por todo esse processo de escavação. E vale ressaltar também que não é o trecho completo da viagem, sim apenas alguns pontos, entre todo o trajeto, que são considerados pontos críticos e realmente precisam desse tipo de atualização, desse tipo de ação para possibilitar a continuidade dos serviços. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Lucas Mota. Boa noite para você. As imagens que a gente acabou de mostrar para a nossa audiência são impressionantes, né? Rios praticamente vazios e aqui na nossa cidade a gente vê apenas um fiozinho em alguns igarapés e às vezes nem isso mais, né? Porque a vazante realmente está muito severa neste ano. Pois é, só lembrando que essa decisão aí que o Lucas trouxe agora para a gente, ela é referendo àquilo que foi discutido ontem em Brasília, que o Igor trouxe aqui, fruto de uma reunião entre o governo do estado, representante da nossa bancada, e o governo federal acompanhando essa situação, né? Só para a gente ter uma dimensão de tudo o que está acontecendo aqui, essa estiagem no Amazonas fez o nível do Rio Negro descer mais de 100 centímetros em quatro dias. Hoje, atingiu os 16,4 metros. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.